E aí pessoal, estamos novamente aqui no Parque da Independência, perto do Museu do Ipiranga E o Madrone vai para os ares E aí galera, olha quem está no controle aqui hoje Ela foi lá no Museu do Ipiranga Agora daqui eu vou fazer um 360 E ela vai fazer um 360, olha só Ela é muito destemida, ela não tem medo de perder o drone Eu já levo tanta porrada da vida que alguma coisa tem que estar no meu controle E é o drone Ui Marcelo Dá um frio na barriga Ele está mais alto que o prédio, né? 60 metros de altura Tá Tá, passamos Em cima do telhado, vamos ao Ipiranga E aí Se inscreva no canal. 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 E a Ada queria tomar uma água de coco gelada. Tá tomando uma água de coco quente aqui. Meu, tá morna. A gente tem gelo lá no carro. Tá, mas daí você vai afiar o gelo aí nesse buraquinho, hein? Não dá. E aí, você vai afiar o gelo aí nesse buraquinho. E aí, você vai afiar o gelo aí nesse buraquinho.